Olá, tudo bem? Quem nunca viu em um filme, em uma série, uma biblioteca, na casa dos pais ou dos avós, algum livro antigo e ficou curioso para conhecer e descobrir mais sobre o passado através desse livro e de outros que ainda eram desconhecidos? Meu nome é Marina Ávila, eu sou produtora editorial, participo de financiamentos coletivos desde 2016 e através de uma pesquisa muito ampla nesses livros maravilhosos do passado nós criamos uma enciclopédia que é inédita no Brasil e que está sendo criada com exclusividade aqui, através do Catarse. Nessa enciclopédia você vai descobrir alguns livros que foram totalmente importantes para a nossa história e outros que estão sendo trazidos das profundezas porque são totalmente bizarros ou diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia. Entre os livros você vai descobrir o manuscrito original de Alice no País das Maravilhas a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro publicado através de prensas móveis alguns bestiários antigos alguns livros de alquimia a forma como as pessoas percebiam a biologia e a medicina no passado e diversas outras coisas incríveis e totalmente estranhas como o dicionário de criaturas das trevas e outros que você vai descobrir na enciclopédia. Nós gostaríamos de convidar você para descobrir junto com a gente esses livros e decidir o que é incrível e o que é bizarro dentre todos esses tesouros do passado. É importante dizer que esse livro já esteve em financiamento coletivo e ele não tinha atingido a meta naquele momento. Então essa é a última chance que nós temos de poder publicar esse projeto e nós contamos muito com a sua ajuda com os seus compartilhamentos, com os seus apoios para que a gente torne isso realidade e consiga trazer todos esses livros antigos todos esses títulos, essas ilustrações essas coisas bizarras através de um túnel do tempo. Nós estamos felizes de trazer de volta esse projeto ele só está sendo possível por causa das pessoas que participaram no outro financiamento coletivo que gostaram, que adotaram esse projeto e que continuaram pedindo para que ele voltasse para que ele finalmente fosse publicado e todos esses livros encontrassem os seus leitores. Caso seja a sua primeira vez no financiamento coletivo ele funciona de forma muito segura é só você selecionar uma das recompensas abaixo que pode ser só o livro ou o livro mais brindes ou por exemplo dois livros um deles para presentear você escolhe, faz o seu apoio e você já está participando já vai receber o livro em casa. Nós esperamos muito poder resgatar todos esses tesouros do passado junto com você contamos muito com a sua ajuda e agradecemos a sua atenção e o seu apoio. Muito obrigada e até mais!